Fala galera, beleza? Aqui é o seu amigo professor Davi Calisto, de volta com os vídeos depois de algum tempo e hoje nós vamos voltar com aquela série de vídeos aonde eu estou ensinando vocês música passo a passo e hoje nós vamos aprender o Lindo Louvor, Tá Chorando Por Que? e eu fiz na versão do Preto no Branco, do grupo Preto no Branco, tá? Mas antes já se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe seu comentário dizendo qual outro hino você gostaria de aprender lembrando que tem dois links na descrição do vídeo aonde você vai conseguir baixar essa partitura um link é para sax alto, outro para sax tenor se você não conseguir acessar pelo celular e não achar a partitura, acesse pelo computador ou notebook que você vai contar vamos lá? essa partitura aqui para sax alto ela está com um bemol só, ou seja, está em Fá maior, tá bom? eu vou tocar um pedacinho para vocês e aí a gente vai discorrer tá bom? vamos lá? então vamos lá, ó Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Ré Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó aí Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Ré Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Dó lembrando que aqui do meu lado está aparecendo a partitura para vocês, tá bom? e eu acabei de tocar o compasso 6, 7, 8, compasso 9 vou continuar do compasso 9, vamos lá Perdão. Dó, 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 si, lá, si, fá. Si, 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 lá, sol, si, lá. Aí. Fá, sol, lá, sol, fá, ré. Lá, sol, lá, sol, lá, sol, fá. Perdão, gente. Vamos lá. Continuando. Fá, sol, lá, sol, fá, ré. Lá, sol, lá, sol, lá, sol, fá. Tá? Continuando. Fá, fá, ré, fá, 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 sol, fá, mi, mi, ré, do, ré. Continuando. Fá, fá, ré, fá, 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 sol, fá, mi, mi, ré, do, ré. Certo? Continuando Fá, Fá, Ré, Fá, 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 Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Ré Aí seguindo Si, 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 lá, fá, lá Aí Si, si, lá, sol, fá, ré Aí Sol, lá, si, lá, sol, fá, fá, ré Perdão, é Sol, lá, si, lá, sol, fá, ré Aí Si, 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 dó, si, lá, sol, lá, sol, fá, fá Aí vem o refrão Fá, Ré, Fá, Ré, Fá, Ré, Dó, si, 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 lá Aí continuando Fá, Ré, Fá, Ré, Fá, Ré, Fá, Ré, Dó, si, si, lá Fá, 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 Ré, Fá, Ré, Dó, Ré, Dó, si, lá Fá, Sol, lá, sol, fá, ré, Ré, Dó, si, lá Aí ele vai voltar naquela parte E basicamente vai repetir o refrão até o final Tá bom, galera? Então, essa foi a música, né? O louvor de hoje Galera, eu usei um saxofone magentos, tá? Pra quem não sabe, eu voltei a trabalhar no sax shop E a configuração que eu tô usando aqui, ó O saxofone magentos Tudel de prata, ele vem com dois tudéis Ele vem com tudel original Que é de bronze, né? Magentos E um tudel banhado a prata Uma prata reforçada Eu tô usando um boquilha full pop Everton Paleta veluto 2 E a braçadeira do Norberto Se você quiser mais informações Sobre esse setup aqui Né? Sobre paleta Sobre a braçadeira também Sobre boquilha Sobre saxofone Tá? Vai aparecer aí na tela pra vocês Aí o meu WhatsApp Que é o 11-949-50-2912 Você pode entrar em contato comigo E se você precisar de algum acessório Se você precisar de palheta Boquilha, saxofone Nós enviamos para todo o Brasil Com várias modalidades de frete Beleza, galera? Então é isso daí Muito feliz em poder voltar A fazer esse vídeo pra vocês Ainda nesse ano de 2021 E ano que vem A gente vai ter muito mais novidades Beijo no coração de todos vocês Fiquem com Deus Fui!